Pup, 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 pupi Sierna. Um unicórnio na favela Trabalha de boneca pra frente De pistola na cintura Ficou toda saliente Com bandido de postura Na breta só na galho E o meu gostoso Depois que ele me comeu Só se atua é crime, moço Calma devagar Relaxa que eu vou sentar Pupi Sierna Um unicórnio na favela Bota, manda, 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 manda Tralha de bonha pra frente, de pistola na cintura Ficou toda saliente com bandido de costura Na preta só vai dar eu e o meu gostoso Depois que ele me comeu, só sinto pra criminoso Calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Pulp Cierna, um unicórnio na favela Bota, manda, calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota, manda, bota, quando eu pedi, mas tira quando eu mandar Bota, manda, 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 mand Pupi Sierna Pupi Sierna Pupi Sierna Pupi Sierna Um unicórnio na favela Pupi Sierna 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 te como de quatro, te como de quatro, te como de frente, te como no quarto! Poupice Erna te como de quatro, te como de quatro, te como de frente, te como no quarto! Vem sentando pro pai, vai, vem sentando pro pai! Vem sentando pro pai Ticamos de parte Ticamos de parte Ticamos de parte Ticamos de parte Ticamos do pai Ticamos de parte 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 Tchau, tchau 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 Pulp Sierna Tchau 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 na favela